E aí, pessoal, beleza? Pessoal, em primeiro lugar, vim agradecer a todos vocês, certo? Um forte abraço de coração a todos aí, tá? Por fazerem parte de memória sobrenatural. Pessoal, vou passar um negócio rapidinho pra vocês aqui, tá? Que foi logo quando eu comecei o canal. Tive uma galera que falava, Ulisses, eu duvido você ir gravar nesse lugar, porque a gente sabe o que aconteceu lá, isso aqui, aquilo lá, certo? Foi uma filmagem que eu fiz, então eu vou passar pra vocês aqui, pra vocês entenderem, tá? Sobre o vídeo de hoje. Eu não sou de adiantar as coisas do vídeo, tá? Nessas aberturas assim, mas dessa vez eu vou estar passando uma coisinha aqui pra vocês entenderem, tá? Então é o seguinte, pessoal. Quando eu comecei com o canal, tiveram uma turma aí que falava, Ulisses, duvido você ir lá, tal, tal, tal. Então foi no vídeo, o livro do São Cipriano, correto? Que eles me contaram a história do local antes de eu ir gravar. Tá? Que fizeram lá um pacto com o livro de São Cipriano, pedindo dinheiro e mulheres, tal. Aí no meio do... Eles quebraram o pacto lá, fazendo deboche, isso aqui, aquilo lá. E aí a casa toda veio abaixo, ali regaçando tudo, geladeira, todas as coisas. E naquele vulto negro que tava lá, o rapaz passou a mão assim, ó. O braço dele ficou inchado uma semana no hospital, certo? Então tudo isso me passaram. O que eu tô querendo dizer pra vocês é nesse momento quando ele passou o braço, correto? Nesse vulto. Então a gente só acredita quando acontece com a gente, né? O vídeo de hoje, pessoal, tá? Quando aconteceu um negócio lá, não vou passar tudo aqui pra vocês, se não ficar chato. Mas quando aconteceu um negócio lá, a minha intenção era tentar resgatar aquilo, certo? Pra tentar tirar daquele local, sei lá, buscar uma liberdade pra aquilo. E não é bem assim que as coisas funcionam. E nessa eu acabei pagando o preço, certo? O meu braço aqui tá... Tá todo pipocado. Aqui na parte da barriga, certo? Eu vou mostrar pra vocês um videozinho que eu gravei aqui na parte de fora agora. Pra vocês verem como ficou, beleza? Então, eu tô passando esse detalhe pra vocês. Quando vocês assistirem um video, vocês vão entender lá no momento o que aconteceu comigo, tá? No momento que eu achei que eu ia estar resgatando e não é assim que funciona, certo? Então um forte abraço a todos. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Vamos aí com mais um vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 As coisas que eu começo a lembrar Da última vez que eu estive aqui A primeira vez foi terrível Eu voltei sete dias depois Consegui a comunicação Visual Depois eu tive uma outra filmagem E agora tem um ano Que eu não retorno aqui A pedido de vocês Eu tô retornando Você é louco Pessoal A casa fica totalmente No escuro Eu tô vendo um negócio ali Você é louco? Deixa eu ver se eu pego A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Você é louco? É isso aí pessoal Você é louco cara Logo de cara, vocês não tem noção O sentimento aqui Porque As coisas que eu passei aqui Não foram fáceis Você é louco, olha isso Você é louco pessoal Cara, eu lembro perfeitamente aqui, certo? Logo quando eu cheguei aqui Uma vez, bem ali Eu consegui ver um negócio A filmadora não pega lá, entendeu? É complicado, você é louco pessoal Opa, opa, opa O que é aquilo mano? Cara, olha aquilo velho Minha nossa mano Cara do céu, você é louco velho Pessoal, sério Eu não sei se a câmera pegou Mas eu vi alguma coisa ali Cara do céu, olha isso aqui Olha isso Opa, 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 opa Cê é louco Opa, opa, cê é louco velho Olha isso pessoal Olha isso Olha isso, como é que eu fiquei Cara, não é fácil aqui, certo? Não é fácil Cara, que lugar é esse velho? Tô retornando aqui A pedido de vocês mesmo, certo? Ai minha nossa Cê é louco Ai cara, cê é louco Cara, faz tanto tempo que eu lembro Que aqui tinha um negócio aqui Um curral, sei lá o que que era Opa, 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 opa Pessoal, o sentimento aqui não tá legal, certo? Opa, opa, opa Agedel Amém. Amém. Pode ser que eu esteja errado mas eu tenho certeza que eu vi alguma coisa aqui agora. Amém. Vamos dar uma volta aqui antes, certo? Antes de tá entrando aqui na casa. Porque cê é louco, cara. Já logo de cara uma recepção assim. Minha nossa, cê é louco. Qual a situação disso? Olha a situação disso aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Opa, 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 opa. Cara, não tá nem pra dar os zoos aqui pra vocês terem uma ideia como tá ruim, cara. Pessoal, a história aqui do local, tá? Pra quem não assistiu os outros vídeos aí. Aqui é o seguinte, pessoal. Cara, as árvores estão todas secas, cara. Aqui é o seguinte, pessoal. Opa, opa, opa. O casal que morava aqui com a criança. Cê é louco. Olha isso. Lá naquela estrada onde o carro ficou, que a gente tá mais ou menos um quilômetro lá pra cima, ela foi morta lá na estrada. E aí E aí Amém. É isso aí pessoal, vamos dar a volta aqui certo, como eu estava falando para vocês, a menina aqui foi atropelada lá na estrada, e desde então, eles se mudaram, não ficaram mais aqui. Você é louco, olha isso, foi bem ali que eu vi a primeira vez ela, minha nossa, você está louco, e é alto aqui hein, presta atenção também no chão aqui que é muito perigoso certo, você é louco pessoal, ai minha nossa, olha isso. Opa, 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 olha meu pé, próximo do chinelo para vocês terem uma noção. Não sei não hein, se não for dela, você está louco. Cara, eu já me arrepiei bastante aqui certo. Deixa eu filmar o redor aqui para vocês. Cara, você é louco, olha isso. As minhas lembranças desse local aqui não são bacanas, certo pessoal? Nós vamos estar entrando agora, só que eu vou entrar por aqui ó. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa aqui na hora que eu cheguei. Você é louco. Minha nossa cara, você é louco, agora eu gelei velho. Cara do céu. Você é louco mano. Eu achei que eu tinha batido de frente agora com o negócio. É isso aí pessoal, nós vamos estar entrando aqui, certo? Olha isso ó, olha isso ó, olha isso ó. Cara, eu vou pedir licença aqui, correto? Tá até ruim para subir aqui ó. Mano, eu peço licença aqui do local, certo? Primeiro lugar eu não estou aqui para confrontar, tá? Só vim para filmar. Ai minha nossa, tá bem baixo aqui, caiu tudo ó. Cara, que cheiro horrível que tá aqui. Existe algo aqui? Existe algo aqui nesse local? Minha nossa mano. Cara do céu, olha isso pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui ó. Cara, olha isso aqui pessoal. Cara, você é louco velho. Olha isso pessoal. Dá uma olhada nisso aqui ó. Cara do céu, olha isso como é que enruga o couro velho. Opa, 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 opa. Cara, o sentimento que eu estou tendo aqui ó. Que existe algo aqui, vocês podem ter certeza que existe algo aqui ó. Minha nossa mano. Cara do céu, olha isso velho. Cara do céu, você é louco mano. Olha isso aqui pessoal. Cara, eu estou inteiro arrepiado mano. Ah, 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 ah. Cara do céu, vocês loucos. Pessoal, você é louco mano. Ah, cara do céu. Olha que óbvio isso aqui ó. Vocês viram isso? Minha nossa mano. Pessoal, vocês não tem noção. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso mano. Cara, olha isso aqui pessoal. Dá uma olhada nisso aqui ó. Olha essa porta velho. Cara do céu, você é louco mano. Minha nossa velho. Olha isso. Minha nossa mano. Você é louco mano. Cara do céu, você é louco pessoal. Cara do céu mano. Cara, vocês viram o que aconteceu aqui mano? Pessoal, eu estou me arrepiando inteiro cara. Está diferente a sensação aqui, vocês não tem noção. Eu peço o que é que esteja aqui. Eu peço você pode aparecer para mim. Você pode aparecer para mim. Minha nossa mano. Você é louco velho. Cara do céu. Cara do céu. Você é louco mano. Ai minha nossa. Cara, olha isso mano. Não tem nada velho. Cara do céu. Ai minha nossa velho. Cara do céu. Você é louco mano. Cara, vocês não sabem a sensação que eu estou tendo aqui velho. Pessoal, é o seguinte. O corpo fica mole. A vista escurece. Cara, eu vou entrar de novo aqui. Ai minha nossa. Cara do céu. Você é louco velho. Cara do céu. Você é louco mano. Você é louco mano. Ai minha nossa cara. Você é louco velho. Ai minha nossa mano. Olha isso pessoal. Cara do céu. Você é louco mano. Cara do... Ai minha nossa cara. Você é louco pessoal. Cara do céu. Não é fácil aqui pessoal. Não é fácil aqui pessoal. Você pode aparecer de novo. Eu estou pedindo. Você pode aparecer de novo. Cara do céu. Você é louco velho. Opa, 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 opa. Ai minha nossa. Cara foi bem aqui que eu vi cara. Você é louco. Cara não é fácil não pessoal. Cara do céu. Você é louco mano. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu. Eu escutei. Pessoal. O grito que eu escutei aqui agora. Vocês não tem noção mano. Olha isso ó. Olha isso ó. Tem uma teia de aranha aqui certo? Pra ninguém falar nada. Pessoal. O grito que eu escutei aqui dentro. Eu quero explicar a sensação que eu tive pra vocês. Apesar que o clima, o cheiro, o que eu tô respirando aqui vocês não tem noção. Olha isso ó. Olha isso aqui ó. Olha isso que eu tô respirando aqui dentro ó. Pra vocês terem uma ideia o que eu tô respirando aqui dentro. E o que eu tô sentindo aqui. Vocês não tem ideia do que eu tô sentindo aqui ó. Pessoal. O grito que eu escutei aqui agora. Uma vez. Num lugar que eu não posso falar. Onde? Eu escutei através do menino. Tá. Um demônio falando através. Opa. 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 O demônio falando através dele certo. Que a alma dele. Que a vida dele. A cruz dele tava de ponta cabeça. Era a voz que saiu daquele menino. Era tão grave. Que até hoje eu não consegui encontrar em lugar nenhum. E não sai da minha cabeça. A sensação que eu fiquei sentindo durante uma semana de ter escutado aquilo. Foi impressionante. E o que eu escutei aqui agora. Opa. 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 E a sensação que eu tô tendo aqui agora. Vocês não tem. Opa. 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 gim衣am. Opa. 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 Opo. Opa. dentro vocês não têm noção do que eu tô sentindo aqui. Cara, meu estômago tá doendo muito agora. Ai, minha nossa, cara! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara, olha isso! Ai, minha nossa, cê é louco! Cara do céu, cê é louco, mano! Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco! É isso aí, pessoal! Pra mim veio, cara! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Cê é louco! Cara do céu, cê é louco, mano! O universo mentalmente é o teu redor, expandido na escuridão Se dá algo a te desejar, te puxando pela contramão Destorcendo chakras na escuridão O universo mentalmente é o teu redor, expandido na escuridão Se dá algo a te desejar, te puxando pela contramão Destorcendo chakras na escuridão Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural